Meu paletó eu passo e o demônio cai. Eu recebi, nesse mesmo dia, o tei, uma luz que foi jogada do céu e bateu na minha cabeça. Toda vez que eu dou o tei, acontece um mistério sobrenatural. Quando foi gerado, as pessoas, antes de chegar no ventre, BAM! The guy! BAM! The goal! Tei! Glória! Isso é importante. Eu só estou falando o que ele está mandando. BAM! The guy! Jesus me pega e me leva a um determinado lugar. Eu creio que era um monte de cristal. BAM! The guy! De muita glória. Daquele lugar de glória, de muita beleza. Eu estou falando assim, mas eu... Não tem como eu explicar. Aí me fez lembrar novamente de onde ele gerou a vida. Tei! Eu não sei. Sinceramente, eu estou aqui dando... Eu não estou podendo falar tudo, mas a vontade que eu tenho é de chorar. Tei! 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 BAM! The guy! Diz para o meu povo que eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tei! Porque é glória. Essa terra tem que nos servir. Nós somos os senhores dessa terra. Nós temos autonomia para fazer chover e parar de chover. Nós temos autonomia de fazer o parar de escondar o céu e enxergar. Nós temos autoridade. Bandejo! De falar línguas. Preste atenção. Eu dei um depoimento do meu arrebatamento. Tei! Tei! Na próxima live que eu fizer, eu vou dar um depoimento do meu primeiro contato com o anjo. Porque Deus tem muito mais para nós nesse corpo presente. Tei! Você quer usar as coisas dessa terra? Você não se converteu ainda? Tei! Acredite se quiser. Não estou brincando. Nunca botei uma máscara para coronavírus. E já orei várias pessoas infectadas com coronavírus. Tei! Não tenho medo de nada. Tei! Onde é que é de ouro? Porque eu acredito no poder de Deus. Pessoas estavam amarradas no tribunal do tráfico. Tei! Estão contando historinha que Pedro morreu de cabeça para baixo. A Bíblia não mostra isso. Eu acredito que Pedro foi levado como Enoque. Tei! Está vivo. Alguns que estão aqui agora podem ser arrebatados e não aparecer mais. Eu conheço um profeta da luz, não é Recife? Que ele foi por cima do mar e desapareceu. Disseram que a baleia comeu, não. Eu fui tomado por Deus. Por cima da água, igual Jesus, ninguém viu mais. Pessoas que ajudam aqui são abençoadas. Pessoas que me deram até carro. Tem uma pessoa que me deu uma Land Rover. Eu vendi a Land Rover para poder comprar a fazenda e comprar um terreno para a igreja. Então você vai semear. Está aqui o Caricote. Como é o nome desse negócio? Caricote. Caricote. Será que negócio é esse aí? Bota ali para vocês ouvirem. Assim, alguém está vendo? Aí bota aí para clicar aí. Eu não estou vendo nada lá. Por isso que eu estou mandando botar. Olha só. www.adud.com.br Não! No meu canal do YouTube, é Aduditube. Aduditube. Aí tu aperta o sininho. Você vai entrar e você vai abençoar a sacada também. Esse Credicode, que eu não sei por que eu não estou vendo isso mais. O Credicode aqui. A nossa secretária está escrevendo por estento aqui no comentário a conta. Nossa, você não tem ideia do que vai acontecer na tua vida por causa de cem reais. Que parece. Quase mil pessoas ofertando, né? Ao vivo. Ao vivo. Você está ofertando. Mas, ó, você pode acessar pelo QR Code e entrar direto na nossa página de oferta. Não está, pai. Olha só, querido. Aqui, para a gente, fica tudo certinho. Vou mostrar o trabalho. Olha só. Tem! 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 Aí está o Caricote. Se você não sabe, você vai entrar no Caricote. É assim mesmo? Explica aí. QR Code. QR Code. Você pode... Oi? Felipe Rodrigues, nome do meu filho. Tem! Recebe a unção dobrada que está em mim do meu filho, Felipe. Também você pode ofertar com cartão de crédito ou débito. Tem! A partir do Pag. Olha esse corpo. Olha essa saia apertada. Olha esse cabelo, esse batom do cão. Tem! É necessário mudar. Nós não temos beleza nem formosura. Mais cem reais de oferta. Ah, apertaram mais cem. Então, eu vou brigar mais. Com a tua semeadura. Tem! Quando você semeia, Deus te abençoa. Eu estou te abençoando, Duda. Você, a tua casa e a tua família. Tem! Tem! Recebe aí um mistério. Olha, Deus vai te dar um mistério. Um mistério espiritual. As pessoas que estão ofertando vão receber um contato celestial. Super chat. Agora, aqui na live. Deus! Deixa ofertando. Porque eu tenho prazer de fazer a obra de Deus. Ande, caio! Eu fui arrebatado, irmão. Eu fui no céu. Eu vi a glória de Deus. Vamos falar com Deus. Tem! Bandagai joupi a sandagou.